A música Fabiana Igaray pode ser uma das armas da equipe. Pode contar bastante, né? Mas principalmente a concentração no jogo. Claudinha com passe na mão. Bloqueio do Osasco! Tandara fecha a porta pra Fernanda Igaray. É o segundo ponto de bloqueio do Osasco. Agora a Tandara chegando pesado. Na primeira ela se deixou explorar. Agora ela usou os dois braços, fez aquela alavanca. Foi mais alto. Segundo ponto de bloqueio do Osasco. A Nath Martins. Sacou pra cima da Igaray. É pra ela na entrada de rede. Fica no bloqueio! Essa montou no pé! Tocasso da Tandara. Esse é o sexto ponto dela. O segundo de bloqueio. É uma rede pesadíssima. Sacou mais uma vez a Fabiana. Agora pra cima da Leiva. Fabiola faz a inversão pra Tandara. Tandara, bloqueio do Praia! Fernanda Igaray! É, esse é um fundamento que começa a emparedar a virada do Osasco. Funcionando muito bem. Também é o segundo ponto de bloqueio da Fê Garay. Show de bloqueio do Praia. As personagens do nosso sem bloqueio, né? A Igaray de um lado, a Tandara do outro. Almeirense Gil Gilson sempre acompanhando aqui as nossas transmissões. Falhou a Tássia. Tandara foi buscar. Bola que volta de graça pra quadra do Praia. Fawcett. É bola na entrada de rede. Igaray, defesaça da Tássia. Camila Breit levanta. Tandara fica no bloqueio! Essa briga, Fê Garay e Tandara. Mais um tocaço. Olha que defesa fez a Tássia, mas nada a fazer. O bloqueio tava pesadíssimo em cima da Tandara.